A água da Bia aí, né? É, tá bem aqui. Pode vocês verem a minha casa como tá? Eu perdi tudo, perdi tudo, 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 tudo. Tudo que eu tinha e eu perdi. O que eu tenho, o que eu já tô comprando. Porque eu não vou largar a minha casa aqui pra onde é que eu vou. A senhora mora aqui há quanto tempo? Há 24 anos. Há quanto tempo tem esse alalhamento aqui? Desde quando eu cheguei pra cá. Há 24 anos? Há 24 anos. Esse canal nunca resolve o que fazer com esse canal. Eles vêm e limpam. Aí o senhor tá vendo, eles limparam semana passada. Aí, olha ali, onde tá aquele matagal lá, diz que é uma cisterna, sei lá o quê. Eles nem limpam mais lá. Essa filmagem é recente, né? É, foi a última chuva. E alagou tudo aqui dentro, já perdeu as coisas. A senhora já pensou em se mudar daqui? E procurar? É. Após. É porque a minha mãe, quando a mãe veio pra cá, isso aqui já era assim, né? Era uma... Era praticamente só água, né? Depois ela foi aterrando, a terna que foi aterrando. E ela paga o IPTU lascado, viu, disso aqui, olha. Meu velho morreu devendo banco. 30 mil que ele emprestou pra levantar essa casa. Morreu e acabou de pagar. Também por causa desses alagamentos? Não, do alagamento. Então, daria o quê, mais ou menos, assim? Só de investimento aqui dentro pra tentar alenizar. Muita coisa, eu não sei. Nem sei. Aí eu corri atrás do cheque moradia, me escrevi. Eu fui contemplada, mas no dia que me ligaram, aí chegou o registro da Feitura e da Codem. Eles vieram aqui e tiraram foto e disseram. Eu disse, eu tento resolver minha situação, mas é que eu não podia construir nada. Olha. Aí só não pode construir, não pode sair. Aí eu, como diz o homem, nasci e me criei no interior. Eu não conheci nada. Aí eu tô esperando a minha moradinha, que é pra encher atrás da prefeitura, que eu não sei andar, eu não sei, eu não sei andar assim. A senhora é de qual interior? Eu sou de cotismo. Eu nasci e me criei lá. E só que a situação tá na cada vez mais pior. E agora, a senhora não tem como sair, vem o período forte de chuva? É, que o meu filho tá dizendo pra mim, né? Mamãe, a senhora tem que alugar. Mas eu tenho, eu fico assim, com aquela impressão de sair e não resolver nada. Largar a minha casa, largar tudo. Aí, por trás, passa os igarapés, sabe? Mas agora, são as chuvas, chuva da chuva muito forte. Aí, invade por quê? Porque... Porque eles ligaram, tá todo ligado, né? Vem lá do Paracuri, vem lá da segunda rua, da terceira rua. Aí cai tudo aqui, não tem, não suporta mais, entendeu? Não suporta, porque eles não fizeram o canal. Basta, basta... A macrodenagem, que eles prometeram. A macrodenagem, né? É, que eles prometeram de fazer, né? No pessoal, aí, aí, onde tinha esse igarapé, o pessoal que mora, tava ali, da redor, foram, entupiram algumas partes aí atrás, aí. Tá tudo entupido. Tchau, 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 tchau.